Música Amigo avicultor, amiga avicultora, invista em divisórias de qualidade para o seu aviário de frango de corte. A dica de hoje é a Diviaves, que é a única empresa do Brasil que produz divisórias em PVC registradas e patenteadas, tornando os seus produtos exclusivos. As divisórias Diviaves são usadas e indicadas pelas principais agroindústrias do país. São materiais de alta qualidade, de fácil higienização e que evita doenças também e pragas aí no aviário. Também tem montagem muito fácil e desmontagem também é rápido e prático, com grande durabilidade e resistência, gerando bem-estar aos animais, melhorando a divisão dos lotes, podendo diminuir os casos de nematóide e óbito e também refletindo na melhor produtividade. Tem três anos de garantia. Saiba mais em nossas redes sociais e no site Diviaves.com.br A rouba do boi segue com estabilidade nos últimos dias. Em Cascavel, o preço fechou a R$ 290,00 a rouba, em Toledo também e em Paranavaí, R$ 285,00. Em Francisco Beltrão, o quilo do porco fechou a semana a R$ 6,80,00. R$ 6,70,00 em Pato Branco e R$ 6,50,00 em Umarama. O frango em Cascavel, R$ 4,27,00, R$ 4,31,00 em Jacarezinho e R$ 4,43,00 em Umarama. Um estudo realizado recentemente mostra que o Brasil teve uma evolução significativa nas últimas duas décadas no quesito irrigação de lavouras e também de hortas. No ano passado, o crescimento foi de quase 19%. Em 2020, 249 mil hectares receberam o sistema de irrigação no Brasil. É uma alta de 18,9% em relação a 2019. Em 20 anos, o total da área irrigada cresceu 4%. No ano passado, a área com irrigação alcançava 6,480,000 hectares. Para a Abimac, o crescimento em 2020 foi provocado pela alta das commodities no mercado externo com a valorização do dólar. Com o maior faturamento, os produtores investiram mais em tecnologia. Segundo o estudo, para crescer ainda mais, o país precisa avançar em pontos como a outorga das águas, licenciamento ambiental e autorização de pequenas barragens, além de infraestrutura em energia elétrica e logística. Domingo é dia de quê? De parque. Nós estamos, inclusive, no Lago Municipal de Cascavel. E aí, as famílias vêm e fazem sabe o quê? Trazem o tererê. Aliás, todas as famílias que estão sentadas aqui, eu estou vendo, ao redor da gente, estão com a garrafa e a coinha, o copo com o tererê. Porque é muito saudável, toda a família pode aproveitar, é saboroso e refrescante. Mas tem que ser verdelândia, eu sempre falo isso para você. Família feliz, toma tererê, verdelândia. Refresca, traz saúde, qualidade de vida. Porque, afinal de contas, ninguém briga tomando tererê, né? A pessoa está tomando tererê com a família, está feliz, está alegre, é coisa boa, né? É sinônimo de positividade. Leve tererê, verdelândia, para a sua casa e alegre todo mundo. Falo agora para você em relação ao setor de flores, Zé. Porque o setor se adaptou muito bem, digamos, né? A pandemia do coronavírus. O ano passado teve aquele impacto no primeiro, né? Mas depois o pessoal conseguiu se adaptar com delíveres, formas diferenciadas de venda. E agora o setor também está bastante esperançoso por duas datas especiais. Primeiro, dia da mulher, que é já nessa primeira semana agora do mês de março. E na sequência vem o dia das mães no mês de maio. Quase dois milhões de hastes, metade das rosas produzidas nesta propriedade em Holambra, no interior de São Paulo, foram para o lixo no início de 2020 por causa da pandemia do novo coronavírus. Sem eventos, a flor de corte foi bastante afetada. Como não tinha mercado, o produtor decidiu fazer a renovação da área, já pensando em 2021. A gente arrancou as plantas do solo, assim no início da pandemia. Aí teve o processo de tratamento do solo, processo das plantas novas até o crescimento. E creio que agora, por dia das mães, já vem uma boa parte dessa produção nova. Para 2021, o cenário é de otimismo. Esta propriedade espera vender 20 mil vasos na semana do dia das mães, 5 mil a mais que na data do ano passado. E para isso, apostou em 15 novas variedades de orquídeas. E como nas orquídeas o plantio das mudas deve começar um ano antes, a decisão teve de ser tomada no início da pandemia. A gente pensou, bem, mesmo com toda essa situação que está acontecendo agora no mundo, eu na esperança que daqui a um ano a gente tenha vacina, né, vamos apostar para essas duas datas, né, vamos plantar uma quantidade extra de plantas para que a gente possa atender o mercado durante esse período, né. E foi a decisão que a gente postou hoje, chegando perto dessas duas datas em 2021, né, a gente vê que foi a decisão certa. Neste mercado de flores e plantas na região de Olambra, são 676 boxes, apostando em bons números para o Dia Internacional da Mulher, em março, e para o Dia das Mães, em maio. Rafael, que trabalha com flor desidratada, calcula 30% de aumento em comparação ao Dia das Mães do ano passado. Pelo povo ter aprendido, a turma da decoração ter aprendido a usar a flor desidratada e querer ter uma flor que dura mais. Para o presidente do Cia Flor, o setor soube se adaptar rápido às mudanças. Principalmente com o delivery, né, que era uma coisa que já existia, mas não era muito forte. Então, mesmo decoradores que não têm festas para fazer, ele começou a ir por esse lado, de fazer produtos e atender os clientes dele de alguma maneira. A floricultura brasileira ganhou muita força. Então, de certa forma, houve uma procura também do consumidor, que acabou ficando um período muito maior em casa, de querer estar decorando a sua casa. Então, ele veio à procura de flores. Acho que de maio para frente vai ser muito bom. Acho que vai ser muito bom. Porque o pessoal da flor de corte está sofrendo muito, né? Porque não tem casamentos, não tem eventos, não tem baile de Havaí. Então, a gente considera que vai melhorar mesmo depois da vacinação. Atenção, produtor rural, ainda dá tempo de você colher a safra da soja com uma colheitadeira novinha. Basta procurar a Metropolitana Tratores, que atende 20 municípios da região oeste do estado do Paraná. Lá, você vai aproveitar os preços promocionais das colheitadeiras TC 4,90, com financiamento direto do Banco New Holland e juros fixos de 7,5%. Entrega imediata, mas são poucas unidades. Atenção, produtor rural, ainda dá tempo de você colher a safra da soja com uma colheitadeira TC 4,90, Até sentei agora para poder conversar com você, que manda recados para nós através do WhatsApp, do Instagram, Facebook e a rede social, né? Então, quem está com a gente? O Miguel de Cascavel, no Jardim Esmeralda, sempre acompanhando o nosso programa. Bom dia para você. Também, o nome aqui, Eliette e o esposo Almauri de Pérola, no Paraná, todos os domingos também estão acompanhando o Tarouba Rural. Bom dia para vocês. O vídeo da silagem, quem mandou para nós foi o Anderson Bottega. Ele pede um abraço para o pessoal da GTA Silagem, de Pérola do Oeste. Um abraço para vocês. Aliás, o Milho, ele mesmo falou que estava meio seco aí, né? Mas as vacas estão precisando de comida, então ele foi lá e fez silagem mesmo assim. Está tudo bem. O Luiz Andrich, de São Pedro do Lopeí, também está acompanhando o nosso programa. Bom dia para você. Bom dia, Cirlei. O Jaime, de Jesuítas, diz que adora o programa e também está com a gente. Bom dia. E o Gustavo Fracaro, de Serranópolis do Iguaçu. Serranópolis do Iguaçu, 7h25 da manhã, no domingo, para para assistir o programa. Gente, quantas pessoas que estão conosco e eu recebo os recados aqui. Muito bom, pessoal de Serranópolis, em peso, acompanhando o Taraguá Rural. Bom dia para você e cidade linda. Quer saber como é que você faz para participar com a gente também? Pedir seu abraço? E nem precisa ser de Serranópolis só, pode ser de qualquer lugar desse mundo. Veja como é que faz. O nosso WhatsApp é o 459-9949-8707. Você pode enviar fotografias da sua propriedade rural, da sua família ou do seu trabalho. E sugestões de reportagens. Nas redes sociais, você nos encontra no facebook.com.br E tudo o que você vê no programa pode ser revisto em nossa página no youtube.com.br Se inscreva, curta, compartilhe, envie o seu recado e faça parte você também do Tarouba Rural. Natureza e os humanos convivendo juntos aqui no Lago Municipal de Cascavel. O macaco está ali em cima, numa boa. Eu estou aqui embaixo da árvore onde ele está em cima. Espero que ele fique lá. Está tudo bem assim, né? Tranquilo, gente. Esse é o mundo, né? E você que está com a gente, esteve até agora acompanhando o Tarouba Rural, obrigada pelo seu carinho, tá? Tenha um excelente dia, um excelente domingo. E que essa seja a melhor semana da sua vida. Tudo de bom. Até mais. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto